Entardecer do Tempo Trago à memória anseios meus pintados de acássias vermelhas e perfumados pelo sal dos sonhos que deixei certo dia no entardecer do tempo. Suspiro nostálgico pela saudade que os dias trouxeram a mim obrigando a que hoje somente me seja permitido suspirar na ausência de antigas emoções perdidas, perdidas na lonjura da minha felicidade. Fecho os olhos por instantes, sinto a espuma alva de uma onda que me acaricia aos pés, mergulho minhas mãos na areia, recuei no tempo, abro os olhos, o que me rodeia nada se relaciona com o que eu acabara de ver e sentir. São outras imagens, outros cheiros, outras cores, outros ocasos, outro tempo que interdece em mim. José Carlos Moutinho com mais um dos seus poemas. Muito obrigado, amigos. Até sempre.